Olha o que é a minha tarde Quando me lembro dos vagos Nos dias de castração O laço corria frouxo O mape de mão em mão O povo tava errada Pra se escapar de peão Mas a boca da castra penal Havia o serviço no chão Ele lembro da tia picucha Que era surda de um ouvido Andava sempre brigando Com fogão velho entupido Chegava que mentiria Tava tudo resolvido Servia pra piorar Cunhão é porcozido Chegou a qualidade Enquanto os homens coriam A velha ficava em pé Gritava de vez em quando Se sirva quando quiser Não ouçam de cerimônia Tem mais cunhão Pra quem quer Vem da primeira vontade Agora é a vez das cunhé E as filhas da ladelina Gostavam de uma brincadeira Dançavam com todo mundo Num surumbo a noite inteira E a gaita do belizalho Com fome Qual uma peleira Levantavam a saia telas No balanço da bandeira Eu tô chegando E a cavalo companheiro Passei o mês inteiro Com vontade de dançar E as filhas da xipica Flores belas Já tô com mate Que espera louca Pra nós de chegar Eu tô chegando E a cavalo companheiro Passei o mês inteiro Com vontade de dançar E as filhas da xipica Flores belas Já tô com mate Que espera louca Pra nós de chegar Ai, seu caiteiro Capricha no fome Que eu quero dançar Depois vou levar A morena pra fora Por nosso senhor Hoje eu vou namorar Ai, seu caiteiro Capricha no fome Que eu quero dançar Depois vou levar A morena pra fora Por nossa senhora Hoje eu vou Namorar O Rio Grande me criou Tem plano assim de a fumaça Dos fogões De acampamento Quebrava queixo de putro E um chapéu De contra o vento Enraizado no pasto Dali eu tiro o sustento O campo na minha alma Arrasa o brilho E sentimento O Rio Grande me criou É o meu cumpro É o meu destino Por isso razões Me sobram Pra o meu viver Que é o meu destino Sobre o louco de um cavalo De menino Me criei Coração sempre campeiro Desse jeito Pagarei Desse jeito pagarei Desse jeito pagarei